Meu nome é Rosilene, tenho 19 anos, minha origem é de Minas, cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu tinha por volta de 11 anos, a minha essa cidade é maravilhosa, e eu conheci esse curso através do meu ex-padrasto, que era a Segurança da Cidade da Cultura, agora nem mais, e eu moro em Madureira, lá é um bairro que eu amo muito, lá é a terra do samba, e a rua de que eu moro não tem nada a mudar, porque o lado que eu moro é o lado que tem uma condição razoável, agora eu queria mudar sim as comunidades que tem em torno de Madureira, e a minha escola, minha escola é ótima, só isso. E por que você queria mudar as comunidades de entorno de Madureira? Ah, porque quando a gente tem uma condição melhor, a gente vê a situação mais precária das pessoas, a gente vê o lazer que eu tenho, não é o lazer mesmo de uma pessoa que mora numa comunidade, as coisas que eu posso usufruir, ir pro shopping, tem pessoas que não tem dinheiro pra estar indo, pra uma escola, porque eu estudava numa escola particular, eu saí, saí, tá, passando por uma questão financeira, e entrei pro Magistratual pra não poder estar no curso, e esse ano eu coloquei o meu terceiro ano.